Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thiago Guimarães, professor de matemática do Colégio Motivo. A gente está aqui para falar um pouco sobre percentagem, que é um assunto super importante, tanto para matemática, quanto para química, para física, enfim, é algo super importante de fato. Estou aqui para dizer o seguinte, quando a gente for calcular a percentagem, a gente não precisa fazer via regra de 3. Via regra de 3 é fácil, é certo, mas é um pouco demorado. E aí a percentagem a gente pode calcular da seguinte forma, a qualquer momento que a gente queira, a gente pode substituir o símbolozinho da percentagem, as duas bolinhas com a barrinha, por um denominador 100. Assim, por exemplo, conforme você pode ver no quadro, 72% é o mesmo que 72 sobre 100, ou 0,72. 128% é o mesmo que 128 sobre 100, ou 1,28, e assim por diante. Legal? Fica a dica, uma dica importante para você não errar questões de percentagem. Valeu? Tchau, tchau! Oferecimento Colégio Motivo, matrículas abertas do ninho ao pré-vestibular.